Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Natália Mamedi, estamos aqui hoje em Colônia, na Alemanha, no nosso último dia de feira, na Anuga, a maior feira de alimentos e bebidas do mundo. E hoje eu vou bater um papo aqui com o Marco Forte, da Tofano, que é uma indústria de doces, né, da região de Jaú, no interior de São Paulo. E eu gostaria de saber, Marco, como surgiu a Tofano, há quantos anos que vocês estão no mercado, né, há quantos anos que vocês já estão exportando. Dá pra gente um breve histórico da empresa, pra quem ainda não conhece a Tofano, saber um pouquinho mais sobre a empresa, por favor. Bom dia a todos. A Tofano, ela tem mais de 70 anos de vida. Eu e meus irmãos, nós compramos a Tofano, foi em 94. Era uma empresa que estava praticamente fechando na época. E a gente veio fazendo um trabalho no mercado interno, de fortalecimento da empresa. E a partir de 2003, a gente começou a fazer as nossas primeiras prospecções pra poder exportar. E aí a gente veio nesse amadurecimento, a primeira vez nós viemos visitar a feira. Foi a ISM, que é uma feira que é nesse mesmo pavilhão aqui na Alemanha, em Colônia, só que é especializada em doce. Ela é muito focada só em doce. Nunca participei, mas conheço. E agora a gente vem amadurecendo, a empresa vem fazendo algumas certificações. Por exemplo, hoje a gente consegue, nós temos a certificação halal, nós temos a certificação coxa. Sim. E agora vamos tentar, vamos, estamos buscando nos preparar pra vender pros Estados Unidos. E a gente já fez... Vocês já foram na Facebook? Não, mas a gente já fez exportação pra lá e a gente teve alguns problemas com a FDA. É, pra adaptação, pra conseguir... É, é por causa de um corante que a gente colocou no produto. Na verdade não foi, a gente sabia, a gente colocou o corante certo, mas teve traços. Porque não é um corante de uso contínuo da Tofan. Aí o que aconteceu? Aconteceu, é, acho que, não sei se o equipamento não foi perfeitamente esterilizado. Na produção, na hora que foi fazer análise lá, deu traços do outro corante, que era proibido. E aí a gente ficou, a gente praticamente saiu fora. E agora a gente tá buscando os meios legais pra certificar, pra deixar a empresa apta pra exportar pra aquele mercado. Os nossos produtos, nós não temos produtos inovadores, sabe? Os nossos produtos são produtos que, eles se encaixam bem na América Latina, na América Central. E vocês já vendem empresas, essas regiões? A gente vende, a gente vende. Vende pra Argentina, agora acabamos. O Paraguai já vendi, mas parei, agora tô voltando, vende de Paraguai, Uruguai. Aí nós estamos no Panamá, Costa Rica. Pra quantos países vocês já vendem no total? Eu acho que é por volta de 14, 15 países. 14 países, bacana, já é bastante. E vocês estão fazendo a prospecção internamente? E o grande mercado nosso é a África, que é a República Democrática do Congo, onde eu tenho, acho que de 35 a 40% do volume de exportação da tua fã. É bastante, 45%? Isso que nos preocupa um pouco, porque a nossa exportação, ela tá muito concentrada em um único cliente. Termina ficando refém. É, é. É um cliente, não é nem um mercado, é um cliente. É um cliente que me compra, no ano, acho que uns 30 contêineres, 30 não, 36 contêineres de um pirulito de um sabor só. Caramba, é uma mercadoria, um sabor, um cliente, um mercado. É bem arriscado. É muito arriscado. Tá vendendo bastante, né? 30 contêineres pra um país só. E assim, a gente vem participando. Hoje a Tofana, ela participa de... Quais são as feiras que vocês estão presentes? ISM, um ano a Nougat, outro o Cial Paris. A Nougat é Bienal, né? É, é Bienal. E também a gente participa da APAS, que é uma feira no Brasil que ela tá se internacionalizando, tá ficando muito legal. Vocês têm recebido muitos clientes internacionais na APAS? Muito, muito. É, aí ó, uma chica. O ano passado, não, a APAS desse ano, eu acho que nós recebemos mais de 15 clientes de fora do país. Nossa, bastante. Bastante. Tem agora a edição da Anuga no Brasil, né? É, mas não, essa daí não. Ainda não, foi a primeira edição. É, eles, isso eu acho até uma, acho que até uma sacanagem. Eles querem fazer uma venda casada pra gente, né? Sim. Eles querem quase que, é, obrigar a gente a participar da feira lá pra nos dar o espaço aqui, né? Esse ano aqui, a Tofana quase ficou fora. Eu não sei, mudou os critérios da Apex, que é, cada hora eles, eles falam que o critério é de um jeito. É, entre as 45 empresas que, no nosso segmento, nesse, nesse, nesse lote aqui da, 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 da Apex, eu sempre era vigésimo, vigésimo, primeiro, vigésimo, segundo a escolher. Esse ano aqui, eu não sei porquê, nós vamos parar em 47, quadrigésimo, sete. E nesse pavilhão tem 50, né? É, mas não tinha 50, era 45. Nossa, então vocês quase não foram selecionados. Não, aí, aí, nos deixaram fora, no primeiro, no primeiro instante. Daí nós perneamos, eu cheguei a ligar até pra Brasília, falei, eu queria entender o motivo. E, e a gente precisa rever esse motivo, porque tem indústria... Vocês participam bastante. É, porque tem indústria no meu segmento, que é muito mais preparada que a minha, e não conseguiu. E no meu setor, no setor nosso, que é de doce, cada um... As feiras internacionais, principalmente as patrocinadas pela Apex, por terem a questão do subsídio, tudo mais, são feiras muito disputadas. Muito, muito, muito. Então, é bem complicado você conseguir um espaço nessas feiras. Só consegue mesmo quem, assim, tem uma boa visibilidade, que tem uma série de critérios, né, Marco? Tem, tem, você tem que ter o site seu... Em inglês, você tem que ter o material promocional em inglês. Exato. Tudo isso a gente tem, tudo isso a gente... Essa questão das embalagens é até uma coisa boa a gente tocar nesse assunto. Vocês tiveram que fazer grandes adaptações nas embalagens de vocês para o mercado externo? Para esse mercado onde vocês já estão atuando? É complicado, cada mercado tem um detalhe, tem uma exigência. Por exemplo, a nossa embalagem, ela está em quatro línguas. Essa daqui. Aqui, ó. Você já coloca em quê? Não, ela tem, ó. Tem um espanhol, inglês, alemão e francês. Vamos mostrar aqui, ó. E tem o árabe aqui, ó. Ah, e holandês também, é isso? É, é. Caramba, tem... Olha, e árabe. É porque você já tem o certificado Alain, né? Então, aqui atrás eles já colocam a tradução, aqui são dos ingredientes, né? Ingredientes, isso. E as informações nutricionais também já é, já está aqui traduzida e adaptada. Mas é assim, ó. Cada país... Cada país é uma exigência. Fora isso, cada lugar é uma exigência. Agora, agora tem países, não sei se você já viu. Nós tivemos, no Peru, eles estão pedindo para você pôr um selo, que é que nem um semáforo. Verde, amarelo e vermelho. Depende da quantidade de açúcar que tem. E como nossos produtos têm muito açúcar, isso daí eu acho que é uma tendência. Inclusive, aqui na Europa, a tributação dos produtos que têm açúcar são maiores, né? Você deve saber bem disso. Outra coisa, é, outra coisa. Aqui na Europa também, a gente vendia aqui para a Holanda. A gente vendia esse pirulito aqui, ó. Só que a gente fazia o pirulito, o vinho, um corante natural para eles. Só que agora... Também não pode. Não consigo mais, não tenho mais preço para eles. Porque a tributação parece que foi 34%. Nossa. Quer dizer, é uma coisa... Era 9, aquela tributação de 9, vocês conseguiam? Eu acho, eu não sei se era 9 ou 16. Mas agora foi para 34. Nossa, é absurdo. Então, inviabiliza a operação. Então, inviabiliza. Era uma condição que a gente conseguia exportar. Isso para qual país? Aqui para a Holanda. Para a Holanda mesmo. A gente conseguia exportar. Aí, quando entrou essa nova regra, você não consegue. Porque você teria que dar um desconto muito maior do que... O empresário tem que checar, ele tem que dar uma assessoria, né? Muito, muito. Um despachante que vai fazer essa orientação para ele. Porque tudo isso pode inviabilizar a operação, né? E a gente tem que entender, eu acho o seguinte, que alguns produtos se encaixam nas regras de algum país e não se encaixam nas regras de outro. Isso. É uma análise completamente diferente para cada país, né? Porque tem, você pega, você pega... Tem país que tem subsídio para farinha, por exemplo. Então, o pessoal que faz bolacha, essas coisas, não consegue exportar de jeito nenhum para esses países. Sim, porque o preço chega lá completamente inviável, né? Muito alto. Então, assim, na verdade, cada país tem que ser analisado a situação. Você tem que ser analisado o queijo? Não, obrigada. Obrigada, né? Pessoal, a gente está fazendo um vídeo ao vivo, então a gente vai ter várias interrupções, nós não vamos regravar. Mas é isso, Marco. A gente queria entender um pouco mais. É sempre bom a gente passar essas dicas para quem está começando, pequenos e médios empresários, que a gente entende que foi uma realidade de vocês. Hoje, vocês já estão em um patamar mais elevado na internacionalização da empresa de vocês. Você já está com alguma operação fora do Brasil? Algum escritório já fora? Não, não, não. É baseado no Brasil mesmo? O que eu queria dizer é o seguinte, que quando a gente começa um processo desse, são muitas perguntas. São muitas dúvidas que a gente tem. Muitas dificuldades. E aí a gente tem que... A gente pode ficar o dia inteiro com muitas dificuldades, né, Marco? E a gente tem que ir mostrando a cara, participando, para a gente ir aprendendo. É um aprendizado, né? Você vende uma feira dessas... Mas vale a pena. É, que nem hoje, hoje nós estamos numa... Com esse dólar do jeito que está, nós estamos... Está melhor para a gente. A gente está conseguindo fazer mais volume, está conseguindo rentabilizar mais a nossa exportação. Mas isso daí é uma coisa... É um tiro curto. Agora, o que a gente tem que ter, eu acho que a empresa, todas as empresas teriam que ter, é a mentalidade exportadora. Exatamente. A cultura exportadora dentro da empresa, né? E aí, eu acho assim, outra coisa que também, que a gente sempre busca, é ter um limite, sabe? A gente tem de 15% a 20% do volume que a gente exporta. Do faturamento de vocês, 15% a 20% é proveniente da exportação. Porque também é uma... É muito risco, porque uma hora o dólar está 4,10, outra hora ele está 3,20. Em contrapartida, é interessante para vocês também terem parte do faturamento proveniente da exportação, porque vocês também fogem das oscilações do Brasil. Vocês têm alternativa também para as dificuldades, para os momentos de crise que a gente também faz no Brasil, né? No caso, esse ano, esse ano em particular, a exportação, ela deu um suporte bom, porque o mercado interno nosso, ele está desaquecido. A gente sentiu uma queda. A exportação, ela não consegue cobrir essa diferença, porque os volumes são completamente diferentes, porém ajudam, ajudam muito, ajudam muito. Outra coisa também que a gente... A única forma de a gente se financiar dentro da Tofano, graças a Deus, o Tofano é uma empresa, ela não é grande, mas é uma empresa direitinha, anda com seus próprios pés. E a única forma que a gente tem de financiamento, que a gente usa, é o ACC. A antecipação de crédito de exportação, que é um juro muito barato, né? Vocês fazem com qual banco? Ah, isso daí, isso daí é, isso aí funciona. Primeiro, você tem que ter o crédito. Desde que você tenha o crédito, você pode operar Banco do Brasil, Itaú, Bradesco ou qualquer um. Qualquer banco. Agora, a sua empresa, ela tem que ter o crédito. Se você tiver... Você consegue fazer esse adiantamento e já comprar insumos, matéria clínica. São vários mecanismos, pessoal, que dá pra vocês utilizarem, pra vocês iniciarem as operações de vocês. É assim, gente. A gente tem que participar. É uma luta. Tem que promover o produto. O mais difícil, a gente fala, é vendendo. É, é uma luta. É a parte operacional. Depois a gente contrata pessoas capacitadas que vão fazer essa operacionalização da operação. Marco, muito obrigada pelas dicas. Muito obrigado. Parabéns. Obrigada. Parabéns. Você também, mas... Muito obrigada. Felicidade, meu bem. Muito obrigada. Obrigada, eu te agradeço. Vamos lá pro nosso último dia de feira. Tá bom. Obrigada, eu te agradeço.